Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu vou comentar, então, os 15 gestos barra danças mais utilizada pela comunidade depois da atualização da última semana da versão 15.20. Eu já trouxe vídeo comentando das skins mais usadas e das skins menos usadas, e isso aí eu não tô falando a minha opinião, e sim são dados confirmados por um bot criado pelo Likra Lucas Yoshi. Esse bot basicamente analisa milhares de replays, e ele então analisa os jogadores dessas partidas, quais são os itens utilizados por eles, então, a partir da análise do bot, dá pra gente saber quais são os itens mais utilizados pela comunidade do Fortnite. Então, no vídeo de hoje, como eu acabei de falar, vou falar das danças mais utilizadas. Só que um detalhe muito importante, todo mundo sabe que existe a roda de danças que a gente pode utilizar praticamente qualquer gesto durante a partida. Aí você me pergunta, e como o bot consegue analisar as danças mais usadas, sendo que na partida, qualquer dança pode ser utilizada pelos jogadores? Então, basicamente, o bot analisa somente as seis danças que você escolhe lá no vestiário, como dá pra ver na tela. Dá pra gente escolher as seis danças principais, que a gente vai poder achar com mais facilidade no meio da partida, sem precisar ficar procurando naquela roda de gestos. Então, as danças que eu falar aqui na lista, são as que apareceram mais nessas seis danças principais escolhidas pelos jogadores, beleza? Ou seja, basicamente, a porcentagem das danças aqui da lista tá muito mais alta do que a porcentagem das skins mais utilizadas quando eu gravei aquele vídeo no canal. Já que uma skin, a galera pode escolher somente uma por partida, e dança, como eu acabei de falar, são seis que a galera pode escolher, né? Que foi analisada pelo bot, por isso, a porcentagem mais alta que eu vou falar agora, ok? E também um detalhe importante é que esses dados foram analisados depois da atualização 15.20, atualização da última semana, ou seja, dados realmente bem recentes. Mas enfim, sem mais rolação, vou então falar agora da dança que apareceu na 15ª colocação, no total 8.86% aí utilizada pelos jogadores analisados, que no caso é a dança rara, chamada Seisoul. Só que uma coisa importante, algumas danças aqui da lista tem música com direitos autorais, então vou ter que tirar algumas músicas de danças, mas enfim, a dança Seisoul é essa aí, conferem só. E pra quem não sabe, essa dança foi lançada na loja no dia 5 de setembro do ano passado, então não é uma dança extremamente antiga, mas também não é muito recente, tá ligado? De qualquer forma, pelo jeito, a galera gostou bastante. Agora aqui na 14ª colocação, aparece a dança chamada Savage, que teve no total 9.14%, que é essa dancinha aí. Essa dança foi lançada na loja faz pouquíssimo tempo atrás, no dia 26 de dezembro do ano passado, então não é talvez por conta desse motivo, aí a dança tá sendo bastante utilizada pela galera nesses últimos dias, mesmo assim, né, a outra dança que o pessoal chama dança aí do TikTok, né, que tem música aí com direitos autorais, que a galera, pelo jeito, gostou demais. Na 13ª colocação, outra dancinha aí, né, com música com direitos, a dança chamada Out West, que no caso, teve 9.50% de uso aí dos jogadores analisados. Olhem só a dancinha. Se eu não me engano, todas essas danças que tem músicas que viralizaram no TikTok foram lançadas no ano passado, e essa aqui, né, não foi diferente, foi lançada no dia 8 de agosto de 2020, já faz um certo tempo, né, mesmo assim, a galera usa bastante até hoje. Agora na 12ª colocação, com 9.71%, a dancinha rara também, chamada Jabba Sweetway, acho que é assim que se fala, que no caso, é essa dança aí. Vocês devem estar pensando já, né, que nessa lista tem somente essas dancinhas do TikTok, né, porque até o momento, todas as danças têm músicas com direitos que eu tive que tirar, tá ligado? Mas, pelo jeito, a galera gostou demais dessas danças. Essa aqui, né, também foi lançada no ano passado, no dia 7 de novembro, mas, enfim, né, fiquem tranquilos, porque tem outros gestos na lista, que não são dancinhas do TikTok, tá? Na 11ª colocação, aparece, então, o meu primeiro gesto, que não faz parte, aí, dessas músicas com direitos naturais, que é o gesto em comum, chamado Have a Seat, que teve 9.79% de uso, aí, dos jogadores analisados. Esse gesto foi lançado lá em 2019, no dia 9 de dezembro, já faz um bom tempo, e eu sei que é um gesto, né, que se popularizou bastante na comunidade, já que é muito simples, mas, ao mesmo tempo, bem irônico, né? A galera gosta de usar, também, eventos ao vivo, esperando algum evento começar, né, coisa do tipo, então, esse gesto, né, serve pra muita coisa, por isso, até hoje, ele é bastante utilizado, aí, pela galera. Agora, entrando no top 10, na 10ª colocação, que teve, no total, 10.16%, o gesto chamado Billy Bounce. Essa dancinha, também, né, foi própria criação da Epic Games, vou dizer assim, né, não faz parte das dancinhas famosas do TikTok. Ela foi lançada no dia 27 de maio de 2019, já faz quase dois anos, e eu me surpreendi bastante, né, porque, pelo jeito, até hoje, a galera gosta demais dessa dança, então, se você tem essa dança na conta, pode ficar orgulhoso, porque, pelo jeito, a galera gosta muito dela, também. Na 9ª colocação, com 11.66%, o gesto chamado Booming. Esse gesto épico não foi lançado na loja, e sim, foi lançado nesse passe-batalha, aqui da 5ª temporada do capítulo 2, mesmo assim, né, eu sei que, no dia do lançamento do passe, a galera gostou bastante desse gesto, e os dados, né, estão aí para comprovar exatamente isso, que, pelo jeito, é o gesto do passe-batalha dessa temporada, que a galera mais gostou. Na 8ª colocação, 87%, outro gesto raro, o chamado Last Forever. Uma parada bem legal desse gesto, é que ele tem aquela parada de sincronia, né, que você pode fazer aí com outros jogadores da partida, um negócio, né, que, com certeza, acaba, né, acrescentando mais aí, para a galera poder comprar esse gesto na loja, e, consequentemente, claro, usar mais aí, durante as partidas. Com 12,23%, aparece agora a dancinha chamada Rully, que é essa dancinha aí. E um detalhe importante é que esse gesto aqui foi o último da lista, que tem música, né, com direitos atorais, então, a partir de agora, entrando no top 5, né, todos os gestos que eu vou falar aqui, eu vou colocar, né, com a música tudo certinho. Na 5ª colocação, então, com 14,22%, a dança chamada Dance Movies, que nada mais era do que a própria dança padrão aí que tem no Fortnite. Não preciso falar muita coisa dessa dança, né, afinal, todo mundo já utilizou alguma vez no jogo, porque, né, foi a primeira dança que todo mundo conseguiu na conta, aí, né, somente baixando o próprio jogo. Na 4ª colocação, com 14,62%, a dança épica chamada Book Down, que é a famosa dança da autenticação de dois fatores. Olhem só. Eu, sinceramente, gosto demais dessa dança, e, claro, ela tem uma porcentagem bem alta de uso até hoje, afinal, né, muitas pessoas conseguiram ela de graça na conta, apenas fazendo a autenticação de dois fatores, e, na minha opinião, né, como acabei de falar, apesar de ser uma dança gratuita, eu achei ela muito legal. Entrando agora no pódio, na 3ª colocação, com a medalha de bronze, no total, 15,99%, o gesto em comum, chamado Sing Along. Eu não quero tirar os méritos desse gesto aqui, mas, como ele foi dado de graça para todo mundo durante o evento de Natal, acredito, né, que ele tenha uma porcentagem bem alta, justamente porque o Natal recém passou, então, muitas pessoas ainda estão utilizando bastante na conta. A mesma coisa com a 2ª colocação, que ficou, então, né, o gesto de Wakanda, que teve 19,73%. Esse gesto também foi liberado de graça para todo mundo, né, poucos dias atrás, então, consequentemente, claro, né, assim como o gesto Sing Along, vai ter uma porcentagem bem alta na lista, já que os dados foram analisados, né, recentemente, mas, mesmo assim, né, o gesto de Wakanda achei bem legal por ter sido uma recompensa gratuita. E agora, então, na 1ª colocação, com a medalha de ouro, que teve 21,34% de uso aí pelos jogadores analisados, o gesto raro chamado Loud E-Rub, acho que é assim que se fala. Enfim, o famoso gesto da risada irônica, olhem só. Eu já imaginava que esse gesto poderia aparecer nessa lista, mas eu não pensava que ia ficar na 1ª colocação, já que é um gesto de loja, né, que a galera compra por V-Bucks, claro, e foi lançado já faz um certo tempo. Mas eu sei, né, que a galera gosta bastante desse gesto, porque, além de ser uma risada bem irônica, é muito tóxica também, né, a galera gosta de matar jogadores e utilizar risada e tudo mais, então, parabéns, né, pelo jeito esse gesto, até hoje, é mais utilizado aí pela comunidade nas partidas. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, lembrando que esses dados foram analisados por um bot, e tudo isso é muito relativo, né, pode ser que daqui 2, 3 meses, a lista vai mudar completamente, afinal, né, como eu acabei de mostrar pra vocês, alguns gestos foram lançados recentemente na loja, foram recompensas gratuitas, então, é claro, né, que no momento, eles têm uma porcentagem bem alta de uso, mesmo assim, achei um vídeo bem interessante para ser comentado aqui no canal com vocês, então, deixe embaixo nos comentários qual dança dessa lista você possui e utiliza bastante aí durante as partidas. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito também. Então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, 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 tchau,